Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é dia de atrofiar o cérebro, ué Anime é o novo Yu-Gi-Oh, lembra das cartinhas demoníacas? Agora é o anime que tá deixando você burro, o que acontece? Você assiste anime, atrofia o cérebro e vem parar aqui no canal, no SBS O dia mais aleatório da sua semana, que mudou, agora é sexta-feira, fazer o que, né? Pra encerrar a semana, pra começar a milhão Só que, é mentira isso, não atrofia o cérebro Porque aqui você aprende muita coisa, você aprende sobre esmama Você aprende a não vender fiado Você aprende diversas dicas de sobrevivência nesse mundo, ó Não é verdade? Quer mandar suas perguntas pra aparecer aqui no vídeo? É só deixar link aqui na descrição, tá bom? Deixa sua perguntinha e vamos lá tirar essas dúvidas atrofiadas Vamos lá, o CLV Gil Se a gente for comprar rapidamente o arco atual de Egghead com o arquipélago de Shabold Dá pra lutar algumas semelhanças com o retorno do Kizaru, da Bonnie, do Kuma Aparecendo no arco, não sendo em Egghead A temática dos dois arcos de fugir da marinha Na verdade, Gil, o Oda Pra ele ter essa série tão monumental e grandiosa que ele tem Ele tem alguns caminhos que ele segue Que quem se aprofunda um pouquinho mais, que você fez aqui, acaba anotando Existem diversas similaridades em quase todos os arcos Se você for pegar aqui paralelos, você vai achar paralelos de diversos arcos acontecendo O ano a gente comparava muito com o Eneslobe, com toda aquela grandiosidade Depois com o Marineford Porque diversas estruturas narrativas estão presentes Então o Oda, ele é genial na sua escrita Mas ele também se vale de alguns atalhos pra compor a sua história Egghead é isso, você vê e você começa a lembrar de diversas coisas paralelas Que aconteceram ali em Shaboud Só que isso se repete em cada um dos arcos Você vai pra Dressrosa, você vai achar Você vai pra Punk Hazard, você vai achar Você vai pra Oano, você vai achar Muito interessante a forma que ele compõe a história Mesmo sendo uma coisa que a gente já viu Você sente sempre aquele frescor E por isso que ele é um bom escritor, não é verdade? Vamos lá, Ragnarok Será que o Insama não poderia ser o verdadeiro Joy Boy? Que era sempre alegre e libertava o povo Mas se corrompeu por algum motivo E por isso não quer que saibam sobre o século perdido? Para não descobrimos ser o verdadeiro eu E o fato de não revelar sua aparência Ainda seria que ele na verdade tivesse a aparência de Nika Sendo ele o verdadeiro Mas agora de uma forma corrompida E o desejo pra surgir a fruta do lufo Talvez fosse a volta de Nika Que era sempre alegre e ajudava as pessoas Então ele seria o Sad Boy agora? Em vez de ser o garoto alegre vai ser o garoto triste? Não dá pra descartar, tá bom? Essa teoria aí de Insama ser o verdadeiro Joy Boy É uma teoria que já ronda Fando muito tempo É aquele tipo de teoria Que talvez as pessoas não acreditem tanto Mas não dá pra refutar Até porque não temos qualquer tipo de informação Muito relevante sobre Joy Boy É uma possibilidade muito real Eu gostaria que fosse uma antítase Alguém realmente contra o Joy Boy Que esse personagem Se ele veio a morrer Se o corpo dele tá lá realmente na câmara gelada Ou aconteceu qualquer outra coisa Que ele tenha morrido de uma forma épica Estilo Gold Roger Barba Branca Eu acho que isso seria muito mais legal Para a trama Do que você ter esse Joy Boy Virando Sad Boy Com toda a composição ali O pedido de desculpa Que ele deixou pra Poseidon E agora se tornando essa pessoa Que controla o governo mundial Mas como eu disse Tudo é possível no mundo de One Piece Eu acho que as pessoas preferem acreditar Que Insama realmente é Antítese de Nika A mãe natureza É que controla o mar E aí vai pra um outro caminho Diferente de não ser a figura lendária Do século perdido E ser o seu grande inimigo Lutinê quer saber Como os marinheiros conseguiram Conter um prisioneiro Com nível de força doível Usuários de fruta Podem ser enfraquecidos Com Kairoseki Assim facilitando Os manter presos Mas e os piratas fortes Que não possuem frutas Imagino que a força individual deles Poderia ultrapassar Boa parte das defesas De Impeldao Desconsiderando O Magalhães É claro É uma excelente pergunta Se o Evil tiver uma fruta Já sabemos que o Kaido daqui Basta pra conseguir Conter ele independente Da sua força O Kaido foi preso Diversas vezes pela marinha A Big Mom foi presa em One Passaram um monte de corrente Conseguiram conter A sua força Só que se ele não tiver uma fruta O que eu posso dizer pra você aqui É o fator Aramaki Que tem aquele poder De drenar a energia Dos seus inimigos Eu ainda acho Eu ainda acho que o Evil Vai surgir Magrão Só que igual O Barba Branca Jovem Imagina que coisa engraçada Porque o Queen Ele emagreceu Ficou aquela Uva passa feia Pra caramba Só que o Evil Poderia ser diferente Ele emagrecer Fica parecendo o Edward Jovem Seria um item interessante Agora Outros personagens Poderosos Aí vai da licença Poética Do autor Realmente De colocar Qualquer tipo De algemas Que eles não O Roger O Roger Foi executado Com dois tocos De madeira Na mão Você acha que um pedaço De madeira Uma ripa Que ela ia segurar O Roger É licença Poética Se uma madeira Conteve o Roger Qualquer coisa Até aqueles Enforca gato Vai conseguir prender O Evil Se ele não tiver fruto Felipe Caris Eu vi recentemente A teoria de que Down Seria o alinhamento Dos planetas E agora Jay Garcia E todo mundo Não para de falar De planetas Mas um ponto interessante Foi o Roger dizer Que eles chegaram Muito cedo Será que Em Left Tail Existe algum mecanismo Que só vai abrir Quando os planetas Se alinharem E quando o Roger E a tripulação Chegou Eles puderam calcular Exatamente o tempo Que faltaria Os famosos 20 anos Eu acho que tem algo Que os piratas Roger Não completaram Em Left Tail Eles descobriram a verdade Eles acharam O tesouro Ambício O Ray Deta Queria contar a história Para o Luffy Mas tem algo Realmente Que não veio acontecer Porque eles chegaram Cedo demais E se envolve Já sabemos Poseidon E as armas ancestrais Temos o tesouro Ambício Que pode acabar Sendo algum tipo De reator Da energia Que o Vegapunk Tanto busca O sol Que ele busca Para fornecer Essa energia De graça Para todo mundo Que os piratas Roger Realmente não chegaram A utilizar Pode ter a conexão Com as armas ancestrais Tem algo a ver Com o alinhamento Planetário O surgimento Total De Left Tail Eu não tinha pensado Muito bem nisso Mas tem algumas coisas Que vão para o caminho Do que você está dizendo Primeiro Vamos falar aqui Das cidades Misteriosas De ouro Um anime Já fiz um vídeo Eu recomendo muito Você ver esse vídeo Porque ele é muito legal Tem muita coisa paralela Com o mundo De One Piece Ali nós temos O protagonista Esteban Que ele viaja Para cidades De ouro Tentando decifrar Alguns mistérios Ele tem uma personagem Que é exatamente Como a Robin Você tem os Omecas Que é o povo Da borracha Que deseja achar O tesouro De uma civilização Antiga Que é basicamente One Piece E lá é um reator Antigo Como é que funciona Algumas coisas aqui Só para a gente Tentar combinar Essa parte Do alinhamento planetário Lá existem Sete cidades De ouro Olha que coisa legal Aqui One Piece Temos o An A cidade de ouro Que nunca apareceu Ouro Até o presente Só em Xandorá Só que Nesse anime Das cidades de ouro Algumas cidades Só se tornam de ouro Quando são banhadas Pela luz do sol A noite Elas são cidades normais E temos A velha One Embaixo da água Então talvez Ainda pense assim Que aquela cidade Quando abaixar Vai ser toda feita de ouro A cidade de ouro Seria muito legal Então tem uma combinação Aqui já com a parte Do sol Do amanhecer Uma outra coisa Muito importante Que se conecta Com os piratas Roger Talvez não terem Conseguido fazer O que tinham que fazer Chegar cedo demais E rirem É o chapéu de palha Porque Nesse anime Da cidade de ouro O Esteban Ele tem Um pingente Que ganhou do pai Tem o Shanks Tem inclusive até um personagem Como o Shanks Nesse anime Que salva ele Da mesma forma Lá no mar E entrega esse pingente Para ele Que pertencia Ao pai do Esteban E esse pingente Ele é a chave Para abrir as portas Da antiga cidade Do antigo reino Que foi dizimado Por guerras Inclusive E também É a chave Para acionar Esse grande Reator De energia E o chapéu de palha Ele tem que ter Um simbolismo Maior Na série O chapéu de palha Não estava Com o Roger Na última ilha Então além Dessa coisa Do alinhamento Das três armas Ancestrais O chapéu de palha Ele pode acabar Sendo uma espécie De chave Sim Para acionar O tesouro One Piece E por enquanto É o meu headcanon Favorito Dessas grandes Conexões Como os planetas Acabam entrando Nisso Não sei dizer Acho que tem mais a ver Com o eclipse Alguma coisa Que pode vir a acontecer Ao mundo em si Do que em left take Beleza João Vitor Santana Por que seus reviews De One Piece Você nunca coloca Imagens do mangá Enquanto fala Sobre o capítulo Seria tão melhor Para nós Que não temos tempo De ler o mangá E temos que recorrer A seus vídeos Que inclusive São os melhores O Bruno Bandeira Exemplo faz isso É muito bom ver As imagens do mangá Mesmo enquanto Escuta a história João Existe um grande risco Um risco altíssimo Eu diria que 99% De se tomar strike Quando se coloca Imagens Das páginas Do mangá Eu coloco Pequenos trechos Nunca vou colocar Páginas dos mangás Aqui Eu queria colocar Pegar o anime Por exemplo O episódio Colocar o episódio Inteiro E ir falando Por cima Mas eu não posso Não posso ter Esse fair use O mangá Os japoneses Eles são complicados Uma hora Vêm esses strikes Uma hora Eles acabam cobrando Alguém acaba pegando Manualmente ali Dando strike Então é muito arriscado Já vi grandes amigos Já vi canais gringos Perderem todos os seus trabalhos Simplesmente porque Eles usaram Trechos do mangá Ou do anime Eu mesmo já tomei Alguns warnings Do youtube Por usarem pequenos trechos Do anime Então assim Não é que eu não quero Por escolha de edição É simplesmente Porque eu não posso E é um risco Muito alto Se o Bruno Não usa páginas Inteiras Bom É um risco Que ele está correndo Eu não vou correr Esse risco Infelizmente De perder O meu trabalho Afinal Eu dependo Disso Não dá pra ficar Moscando Porque como eu disse Uma hora Vêm esses strikes Uma hora Eles vão cobrar Isso daí Tá bom Monstro Pontelli Oda já disse Que no final da série Teremos um pirata Com tapa-olho Marca característica Dos piratas Com isso Pensei na possibilidade De o pirata Com tapa-olho Ser o Barba Negra Visto que em questão De personalidade O Barba Negra É o que mais se aproxima Dos piratas Que conhecemos Eu penso na possibilidade Do Titty perder um olho Em uma luta Talvez contra o Shanks E aparecer na guerra final Com tapa-olho E uma aparência Muito parecida Com o Barba Negra Da vida real É legal isso Realmente o Oda Ele disse Que quando surgisse Um personagem Se você não sabe Você já aguarda Quando aparecesse Um personagem Com tapa-olho A série estava Nos seus momentos Finais Só que ao mesmo tempo Ele também foi questionado Depois sobre isso E o visual em si Porque o tapa-olho Como o próprio autor diz Ele faz parte Das vestimentas De um pirata Você sempre associa Perna de pau Lembra da teoria Do Jinbe Que ele ia voltar Com perna de pau Quem é mais antigo Deve se lembrar Dessa teoria O tapa-olho E você não vê Muitos piratas Seguindo pra esse caminho Da perna de pau Do tapa-olho Inclusive o tapa-olho O Zoro mesmo Não utiliza Só que o Oda disse Que quando surgisse Era o fim da série Se aproximando Uma outra coisa Que ele acabou dizendo Em relação a isso É que ele Não queria Já criar personagens Piratas Com esses visuais Ele queria escrever A história De um garoto Que se tornaria Esse pirata Do tapa-olho Na minha humilde opinião Dada todas as circunstâncias E as entrevistas Que o Oda deu Falou sobre isso Sobre o tapa-olho O Luffy é o que mais Tem possibilidade De no final da série Realmente ter Um tapa-olho E faz sentido Porque é uma imagem Muito icônica Luffy rei dos piratas Com o tapa-olho Seria uma mudança Muito interessante No seu visual Até pra distinguir Um pouquinho Do Gold Roger Seria legal Então eu acho Que pode acabar Sendo o Luffy Mas é aquela coisa Não dá pra descartar O Barba Negra Com o tapa-olho Também ficaria Insano Muito irado E daria todo esse tom Esse toque a mais O Oda disse isso Há muitos anos E pode ter mudado de ideia Por que não Em vez de colocar o Luffy Vamos colocar aqui O Barba Negra Só pra vender mais bonecos Não é? Essas mudanças visuais Só pra vender boneco Seria bem legal Eu acho que é o Luffy Mas o Barba Negra Tem uma grande possibilidade De ser sim O personagem De um olho só Do tapa-olho Vamos lá Henrique Oliveira 23 Nos últimos capítulos Recebemos revelações Sobre a origem Das Akumas no Mi Bem como a existência De uma energia misteriosa Você acha que o Oda pode Se voltar para o Haki Dar uma explicação Mais profunda Sobre ele Ou até mesmo Dar uma nova origem Eu acho que no Haki Em si O Oda Ele não vai se aprofundar Tanto Porque ele já acabou Explicando Aquilo É manifestação do espírito E todo ser vivo Possui isso E pode transformar Em Haki O Haki Do mundo De One Piece Ele não precisa De uma explicação Tão mirabolante Por que? Porque ele é um arquétipo Um arquétipo Utilizado em diversas séries Ele é o Chakra Ele é o Ki Ele é o Nen Ele é a Aura Todos os grandes animes Tem esse tipo De poder Sendo uma coisa inerente Dos seres vivos O Haki Não precisa se aprofundar Porque Se o Oda tentar Achar uma explicação Sobre isso Sobre como funciona Da onde veio Talvez ele acaba Se perdendo um pouquinho Tá bom? Acho que deixa para as Akumas no Mi Seria mais legal A origem do Haki Continua sendo Puramente A existência Haki do Rei Aí é um pouco diferente Porque poucas pessoas nascem Se tem a ver Com a vontade herdada Aí poderia ser uma coisa Que seria legal Ele desenvolver Tá bom? Mas o Haki De uma forma geral Armamento Visão É a manifestação Do seu espírito Combinado Nas tonalidades Das suas cores Nessa Adal Gostaria de saber Se já considerou a possibilidade Do Zback ter sido A versão passada Do Joy Boy Mas que acabou sendo Corrompida Se avaliarmos Todos aqueles Que desejavam Algum tipo De união E liberdade Big Mom Kaido Barba Branca Foram atraídos por ele Que deveria ter um sonho parecido Além disso Ele pode ter sido O antigo usuário Da Hito Hito No Mi Modelo Unique Simplesmente ter manifestado Poderes diferentes Daquele que o Luffy mostrou Quando acreditava ter A Gomu Gomu É uma possibilidade Bem real Já foi discutida Até fiz uma teoria Interessante aqui Sobre o Zback Tentando se tornar O Joy Boy Forçando aí Uma espécie de libertação De escravos Lá em God Valley Tinha escravos Por que queria estar Qualquer lugar Ele estava interessado No Gorosei Em libertar os escravos Só conhecemos O lado da história Vencedor Da Mari E vocês sabem Que quem vence Uma guerra Conta a história Do jeito que quiser Não sabemos realmente O que aconteceu Com o Zback Pode ser que ele tenha Forçado Tentado forçar Esse despertar De Joy Boy Libertando esses escravos Não à toa O Kaido já sabia disso A Big Mom Também sabe Algumas coisas Relacionadas ao tesouro One Piece Que certamente Vem desse período Que eles passaram Com os Rocks Zback tinha A Gomu Gomu Ou a fruta De Nica Duvido muito Duvido muito É uma fruta Extremamente boba Engraçada Ridícula Que não combinaria Com o personagem Que foi proposto Pelo autor Pelo menos Na descrição dele Não só pela Marinha Que eu estou falando Mas também Pelos seus Ex-integrantes Kaido Big Mom O próprio Barba Branca Tem aquela cena Bem cônica Que ele fala Com o Shanks Quando olha pro Shanks A cicatriz Que aquele cara Fez dói Então isso acaba Tendo uma conexão Foi o Roger Ou foi o Zback Porque tem essa teoria Do Shanks Ter uma ligação Também com o Zback Nunca vimos o Barba Branca Chamar o Roger De aquele cara Ele tinha um grande Respeito pelo Roger Agora com o Zback Já é um pouquinho Diferente Pode ser isso Que ele tenha tentado Forçar Mas não acho Que a Gomu Gomu Estava com ele Até porque o despertar Foi somente com o Luffy O Gorosei Confirmou isso pra gente E é isso Bastante pergunta respondida Eu espero que vocês Tenham gostado Se divertido Se você gostou Faz o que? Deixa um likezão aí Pra eu saber Deixa suas perguntas também Até a próxima Valeu por assistir Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON